Olá, chamo-me Pedro Gomes e sou treinador e atleta profissional de triado. Hoje vou falar de um assunto que está muito na moda, sobretudo por causa das provas virtuais de ciclismo, que é o rácio peso-potência ou watts per kilo. Este rácio é uma fórmula que determina a nossa velocidade e eventualmente o resultado nestas provas virtuais. De forma simplificada traduz-se em sons mais rápidos se tivermos muitos watts a dividir por poucos quilos. Claro que atualmente, com tantas corridas virtuais, andamos todos, mais que nunca, a olhar para a balança e a fazer contas de cabeça. E é sobre tentar gerir esse peso, ou o peso na balança, que vou falar-vos. E o que vou partilhar a seguir aplica-se a todos os atletas, amadores e profissionais. E acho que vos vai ajudar a definir a melhor estratégia para alcançar os vossos objetivos. Portanto, fiquem para ouvir. Vamos a isto. Como eu disse no início, a forma como as apps, como o Zwift e o Sufferfest e outros, medem a nossa velocidade, ou a do nosso bonequinho, da nossa avatar no jogo, é baseada no rácio peso-potência ou watts per kilo. Na estrada, essa relação é ainda aliada à aerodinâmica do atleta. Mas seja no mundo virtual ou no mundo real, o rácio peso-potência é determinante na velocidade de qualquer atleta. Não é de estranhar por isto que a perda de peso seja um assunto tão falado entre ciclistas e triatletas, como é óbvio. O objetivo que todos temos, profissionais ou amadores, é optimizar este rácio. Alcançar aquele peso ideal que nos permita debitar o máximo de potência com o mínimo de peso. Há duas maneiras de melhorar este rácio. A primeira é aumentar os watts ou o nosso FTP. Mas este processo, que pode demorar muitos meses, resulta de muito trabalho e é ligeiramente mais lento. A segunda é diminuir o peso, tentando manter os watts. Esta é talvez a solução mais atrativa, pois é relativamente óbvio, fácil de fazer. Uma não invalida a outra, mas hoje vou falar sobre a perda de peso, que é a solução que usamos mais vezes, para optimizar então este rácio de peso-potência. Antes de mais, é preciso que haja peso para perder. E que haja peso a perder sem que essa perca de peso comprometa a performance. Depois é preciso que essa perca de peso seja feita de forma sustentável e saudável, e sem comprometer a performance esportiva, quer em treino, quer em prova. O que vou partilhar convosco baseia-se não só na minha experiência enquanto atleta e dos meus atletas, mas também em estudos científicos publicados. Claro que não se pode falar de perder peso sem falar em alimentação. E quanto a isto, há um sem número de dietas, estratégias e alguns regimes alimentares para fazer baixar aquele ponteiro da balança. E se são todas diferentes, há um ponto onde são todas unânimes. Só se perde peso por déficit calórico, ou seja, gastar mais do que se consome. Nisto não há segredos e todos sabemos que é assim, mas a partir daqui há duas variantes. A discrepância entre o que se gasta e o que se consome, vamos cortar 700 calorias por dia, 500, 300, e o que se consome, qual o tipo de calorias que comemos, ou mais precisamente a densidade calórica dos alimentos que ingerimos. Comecemos pela primeira. Já estimamos o nosso consumo calórico diário. E agora, quantas calorias vamos cortar? Se cortarmos mais, vamos perder peso mais depressa, não é? É. Mas esta maneira de perder peso, apesar de aparentemente eficaz, acaba por não ser, e por vários motivos. Por um lado, é difícil de manter porque estamos sempre com fome. Por outro, esse constante déficit, eventualmente, irá ter impacto na nossa performance e até na nossa saúde. Ainda que consigamos resistir à fome, a verdade é que o nosso corpo se habitua a tudo, e simplesmente desacelera o seu metabolismo e habitua-se a viver com menos. Na realidade, o nosso metabolismo basal é, regra geral, quem consome a maior parte das calorias que gastamos. Se este metabolismo se tornar mais lento, acaba por queimar menos, tanto em treino como em repouso, e cada vez mais teremos de comer menos para estar em déficit. Assim sendo, esta não é uma solução viável. Na minha opinião, e até antes de referir o número de calorias que eu sugiro que se cortem diariamente, há outros, ou tão ou mais importantes aspectos a considerar. O que se come e quando se come. Para já sou um grande apologista de uma alimentação variada, comer um pouco de tudo, e até de vez em quando abusar de um pouco bocadinho. Justamente para o nosso corpo não se habituar demasiado a um determinado consumo de calorias diário. De vez em quando, não é todos os dias, uma vez por semana, fazer um dia mais extravagante, comer aquele hambúrguer com uma tatu das fritas, ou partilhar uma pizza com a família e os amigos, está ok. Não é um caso de perdido por 100, perdido por 1000. É só mais um dia assim mais liberal. Eu uso a sexta-feira. Quase sempre o fim de semana é longo e duro, em termos estranhos, e assim, sexta-feira, faço um mini carbo-loading. A Carolina fica toda contente, porque pode cozinhar sem qualquer restrição. Eu tenho o meu dia de exceção, que ajuda o meu corpo a não entrar naquele estado de poupança de recursos. E não só eu faço o gosto ao dente, como reforço o estoque de energia. Nos outros dias, tenho atenção à densidade calórica dos alimentos de consumo. Vou dar um exemplo. 100 gramas de uvas não têm a mesma densidade calórica que 100 gramas de batatas fritas. As uvas têm 62 calorias e batatas fritas têm, estão sentados, quase 500 calorias. E não é por terem menos calorias que se assiam menos, porque há outros fatores que também têm influência. Assim, a minha estratégia é apostar numa alimentação rica em alimentos com baixa densidade calórica. Normalmente são as coisas que descascam e não as que saem do pacote. Basicamente, é seguir a tão famosa dieta mediterrânica. Quase todos os estudos e comparações que existem concluem que frutas e vegetais são os alimentos que têm uma menor densidade calórica, para além de outros benefícios. E que esses são os alimentos que devem compor a maior parte do nosso prato. Claro que deverão ser complementados com proteína, seja animal ou vegetal, e uma fonte de hidratos de carbono. Não é necessariamente preciso abdicar de nada, mas moderar as quantidades de alimentos que sabemos que são muito ricos em calorias. Outro que podem usar quando planeiam as vossas refeições em casa, ou comem fora, é pedir sempre uma salada. Seja vegetal ou uma salada de frutas, antes do prato principal. Um estudo recente feito em ciclistas, que eu até gostei bastante, comparou a quantidade de comida consumida no prato principal, que era um prato de massa, avantajado, entre um grupo que comia uma salada primeiro, e depois um grupo que só comia o prato de massa. Este estudo mostrou que o primeiro grupo, o tal que comia a salada primeiro, comia a mesma quantidade de comida, mas consumia, acaba por consumir no total menos calorias. Isto porque depois de comer a salada, não se sentia tanta fome para comer tanta massa. Mas atenção, que as saladas podem ser enganadoras se tiverem muito molho. Certifiquem sempre que o que comem é salada com molho, e não molho com salada. Para além da frutidade, os vegetais comparativos e estudos mostram que os cereais integrais têm uma menor densidade calórica versus a versão processada. Os cereais integrais têm também muita fibra, que no fim do dia acabam para ajudar a saciedade e atrasar a digestão. E também nutrientes, que no fundo ajudam a nossa recuperação e bem-estar. Assim sempre que possível, optem por cereais integrais. Arroz integral, massa integral, aveia, etc. Como podem ver, não se trata de viver de alface e cenouras, mas de fazer as melhores escolhas possíveis em cada momento. Até porque alface e cenoura sozinhas não puxam carroça nem depitam lotes. Planear também ajuda, porque fazer boas escolhas quando estás ganado de fome é um pouco difícil. O outro ponto que queria partilhar é que o timing em que se consome certos alimentos, os mais densos caloricamente, é importante. Especialmente para nós atletas há um timing ideal para comer açúcares, proteínas, gorduras. Há momentos em que faz sentido consumir alimentos com mais açúcar, mesmo quando estamos em modo dieta ou no dia a dia. Falo, pois, dos períodos imediatamente antes dos treinos, durante e imediatamente a seguir a um treino. Existe uma janela temporal antes, durante e depois do treino, onde a performance é prioridade. A principal fonte de energia do nosso corpo são os hidratos de carbono, ou carbonos, como a Carolina gosta de chamar. Em especial as nossas reservas de glicogênio. Mesmo os atletas que seguem a Keto Diet, a tal dieta que é baseada no consumo de gorduras com combustível, acabam por ter que fazer algumas adaptações no seu regime alimentar e ingerir alguns hidratos de carbono. Os hidratos de carbono são, assim, fundamentais na performance atlética. Portanto, a melhor altura de os consumir é imediatamente antes de os gastar, ou seja, antes de um treino, quando estamos a usar essa energia durante o treino, ou quando as reservas ficam desfalcadas, logo a seguir. No entanto, há uma nota que queria deixar aqui no que toca aos açúcares depois do treino. É que precisamos de muito menos do que possam pensar. Se fizeram uma boa nutrição e hidratação com vida energética antes e durante o treino, as reservas apenas precisam de um pequeno acrescento de hidratos de carbono para certificarem que voltam a estar cheias. Tipo, se calhar meio trefeceiro chega. Dito isto, com boa alimentação e, muito importante, aliado a um bom plano de treinos, eu sugiro apontar para um déficit calórico diário de 300 a 400 calorias. Claro que não existem fórmulas que funcionem bem com todos. Mas existem fórmulas que funcionam mal com todos. Demasiadas restrições alimentares ou simplesmente cortar os hidratos de carbono até pode ajudar a perder peso a curto prazo. Mas não irá melhorar o vosso ratio de watts por quilos porque perdem peso, perdem watts, perdem água e depois, assim que voltam a tomar os hidratos de carbono, volta a restabelecer o peso de tudo. Resumindo, comam um pouco de tudo. Da carne ao tofu, das batatas à quinoa e os travesseiros às papas da aveia. Sempre em doses moderadas para nunca sentirem demasiada fome. E em complemento àquilo que deve ser a base e a maioria dos vossos pratos, que é vegetais, legumes e fruta fresca. E não se esqueçam, um dia por semana façam o gosto ao dente como a pizza, o pão de Deus, uma francinha. Enfim, aquilo que gostarem mais. Espero que isto vos ajude. Se tiverem dúvidas, deixem as vossas perguntas na caixa dos comentários e eu farei o meu melhor para responder. Se gostaram deste vídeo, façam like, partilhem com os amigos e não se esqueçam de subscrever o meu canal do YouTube. Até à próxima e bons treinos!